E aí meus amigos, desculpa aí porque cê sabe né, celular novo é um problema sério, eu não liguei o áudio mas tá bom. Bom meus amigos, hoje eu já estou aqui começando com mais um vídeo de uma série de vídeos não editado aqui no canal. E essa série aqui agora é a The Battle of Lost. Bom meus amigos, hoje eu vou falar de Dragon Ball Super. Bom meus amigos, eu tenho uma coisa boa pra contar pra vocês, só espero que seja verdade. Eu já estou passando de alguém que passou que é das alturas, escalão alto. Bom meus amigos, é confirmado que Goku Super Saiyajin 4 vai aparecer. Sim, meus amigos, tá confirmado pra as fontes que me passaram. Confirmado que Goku Super Saiyajin 4 vai aparecer no anime de Dragon Ball Super, é confirmado. E também tem outra, Vegeta Super Saiyajin nível 3, azul, também é confirmado que Vegeta vai aparecer. Bom, essas fontes é passada, então eu não sei que é verdade, mas se a fonte passou pra mim falando que Goku Super Saiyajin 4 e Vegeta Super Saiyajin 3, azul, vai aparecer no anime, sim. Como que vai acontecer? Bom, Goku vai treinar com o Whisky, esse já vim treinando há bom tempo, certo? Só que é porém o seguinte, ele vai fazer um treinamento tipo especial praquele combate contra o Black. Então, o Whisky vai usar todo o seu poder, sim, todo o seu poder, isso que você escutou. Vai usar todo o poder dele contra eles, contra o Goku e o Vegeta. E isso foi o que me passaram pra mim, da fonte que eu tenho mais alta de patamar do Dragon Ball Super. E eles me falaram que... Eles falaram pra mim, certo? Eles falaram pra mim divulgar, não. Mas eu tô falando que eu não aguentei, não, meus amigos. Eu não aguentei. E se caso isso aqui vazar do nada aí, pros outros internets aí, isso aqui... Que internet acontece mesmo? Se caso isso aqui passar, a história vai ser mudada. Então, eu tô passando aqui pra vocês que compartilham demais com seus amigos. Tá confirmado que Goku Super Saiyajin 4 vai aparecer no anime, certo? Agora tem outro porém, meus amigos. Tem uma causa, sim. Bardock é confirmado... Até babando. Eu não aguento falar, não. Bom, Bardock também tá confirmado de aparecer no anime. Só que, porém, não agora nesses episódios que tá saindo. Vai sair Bardock, também tá confirmado que vai sair. Broly também tá confirmado que também vai sair. Mas o Broly vai ficar... Porque ele é do mal. Ele vai ficar contra o Goku mesmo. E tem mais que vai aparecer, gente. Sim, vai aparecer muito desanime ainda. Muito desanime ainda. Vai aparecer muita... Personagem que tá esquecido da história de Dragon Ball Z. E... Vai ser muito bacana. Porque tá colocando o Brawler, velho! O Brawler, não. E o Bardock também, que eu gosto do Bardock, né? Goku, Bardock... São os personagens que eu mais gosto em Dragon Ball Super Z. Sempre gostei. E também tem uma outra novidade. Trunks Super Saiyajin nível 3 também tá confirmado. Azul. Trunks vai te transformar no seu Super Saiyajin nível azul também. Tá confirmado até a transformação 3. E tem outra novidade também, meus amigos. Outra novidade passando pra minha fonte. Que eles falaram o seguinte. Que vai aparecer, sim, um guerreiro com o Vegeta do mal. Mas porém... Como assim? Porque muita gente tá falando o seguinte. Como a história é principal do Goku. Muitos fãs do Vegeta perguntaram. Se isso, o Vegeta do mal, pode aparecer também? Futuramente, sim. Foi o que minha fonte revelou pra mim. A fonte falou comigo, sim. Que futuramente, Vegeta pode aparecer do mal. Sombrio. Ó, velho. Vai ser puta de um maluco. Vegeta do mal. Usar todos os seus poderes. É, é foda, tá? E também tem outra coisa, gente. Outra novidade que a minha fonte revelou pra mim. Que Goku Super Saiyajin nível 5. Sim, a forma mais poderosa de um Saiyajin. Isso. Mas futuramente, mais além de Dragon Ball Super. Vai aparecer, sim. Quanto ele e Vegeta. Sim, meus amigos. Goku Super Saiyajin extremo. Extremo. Mais forte que o Super Saiyajin azul. Vai aparecer, sim. Num anime Dragon Ball Super. Futuramente, foi o que minha fonte me revelou pra mim. E eu estou aqui passando pra vocês aqui agora. Bom. É isso aí, meus amigos. E eu espero que vocês gostem dessa novidade que está surgindo aqui no canal de Dragon Ball Super. Devo trazer pra você mais coisas que vai aparecer no Dragon Ball Super. Através dessa fonte que eu consegui arrumar. E eu não vou falar quem é. É fonte, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou já deixar no like aqui, meus amigos. Compartilha esse vídeo. E não se inscreve aqui. Se inscrever no canal do Biscoito. Atrever. Bom, e se vocês já conhecem o caminho, né? Vai na biscoiteria mais perto da sua casa. Curte o biscoito. Compartilhe o biscoito. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou chegar lá. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou. E fui. Fui. Fui.